E aí galera, que fala? Rabi ampari do Kp3 aqui com mais um vídeo pessoal Mais um episódio aqui da nossa série de TNO Com a França livre, pessoal E é o seguinte, eu vou já informando, né Já aqui avisando pra vocês Segunda e terça-feira e hoje E quarta-feira e hoje que é quinta-feira Provavelmente Hoje não vai ter vídeo também Porque eu tive ocupado aí, ok pessoal? Com assuntos aí da vida real e tudo mais Mas os vídeos vão voltar aí como deve ser, né As séries vão voltar e tudo mais, né Por isso é que eu nem fiz um aviso oficial nem nada Enfim Vamos lá então, continuando aqui Opa, esse carinha eu já vi que a gente pode melhorar ele Vamos fazer isso aí então, ó Melhora aí nos terrenos e tudo mais Aqui, decisões, é Tanto faz Ok, vamos lá, vamos lá Juntar poder político pra gente poder executar A gente tá fazendo cor também, né É, a gente tá fazendo cor aí Nossa, a gente tem cor nesse aqui tudo Que da hora Ok, falta Moçambique só Basicamente, né Ok, ok Top Não sei o que Sibéria Central Ó, os caras tão entrando em vários conflitos aí, velho O negócio tá ficando complicado ali na Na Rússia, hein Mais complicado ainda Zanzibar, não sei o que Paz Os caras aqui na África também tão fazendo paz aí Não quero não, hein Não quero não Você quer o que? Ah, eles tinham ajuda do Japão Já não tem Ok, 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 ok Enfim, enfim Meus amigos Vocês aí Já foram, vamos lá Vamos lá conquistar esses homens aí Vamos lá conquistar esses homens Que a gente não pode tá aqui perdendo tempo Nenhum Nenhum nem dois A gente não pode tá perdendo tempo de jeito nenhum Bora lá Ah, e eu tinha visto aqui, pessoal Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Aqui, ó Esse carinha aqui Faz o seguinte Fica Analisa aí Portugal Quero ver aí O que que Ô, por que que esse cara tem uma divisão na minha fronteira Das 16 divisões? Volta aí, calma, né, velho Volta aí, calma, né? Será que a gente consegue enfrentar a Itália? Eu acho que sim A gente conseguiria enfrentar a Itália de boa E até os aliados dela Só que não dá pra gente ir até a Itália, né, velho? Daqui como é que a gente vai pra Itália? A gente tem que atravessar a Turquia, né, velho? E isso é bastante complicado A gente já dá um jeito nisso Ok, a gente derrotou esses caras Perfeito Conferência de paz já foi feita Agora Vamos atrás desses aqui Estado de Niasaland Vamos lá Aqui sim E a gente A gente tem que estar toda hora de olho nesse cara aqui Porque se ele sair da facção do Reichfeld A gente tem que ir lá atrás dele rápido Ou a África do Sul também Se não me engano Tem uma opção de que a África do Sul consegue sair da UFN Tem uma chance também da UFN colapsar Que seria melhor ainda, né? A gente tinha que ver se a gente faz pelo menos um barco aqui Ou alguns barcos Pra gente dar um pulinho em Madagascar Seria top Em Camarão, né? E depois de Camarão, Madagascar Seria top, velho Seria top Falar a verdade pra vocês Falar a verdade pra vocês Enfim Enfim A gente já começou o episódio bem expandindo aí Que é esse que a gente quer, né? E a gente vai expandir mais ainda Vamos lá, vamos lá Sem muitas demoras Sem muita conversação Vamos lá Tá todo mundo preparado aí? Todo mundo? Perfeito Ok, vamos lá Ah, é aqui É que esqueci É que esqueci Vamos lá, vamos lá Sim senhor Aqui é a nossa agência de espionagem A gente pode melhorar Pode e deve Sim senhor Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok, parece que esse cara tá desmilitarizado De boa Depois a gente Dominei a Zambia Depois Zanzibara Que eu não sei É complicado Não, eles Eles tem poucas divisões Tem poucas divisões A gente acaba com eles ali também depois E eles realmente aí Vão abrir a porta pra gente Pegar as outras nações ali Emergência na Transilvânia do Norte Ui, ui, ui Como assim, como assim Como assim Enfim, enfim Se ferrar com o Reich Eu tô a favor Se ferrar com o Reich Eu tô a favor, velho Eu só quero é que ferre com o Reich aí Aqui sim E tal Vamos lá Vamos lá Exatamente Opa, unidades de produção, meu amigo Você sabe que eu adoro isso Exatamente Exatamente Sim senhor A gente tá crescendo, hein, pessoal Tá crescendo, tá ficando mais forte, ó Infraestrutura sendo feita aí Sendo concluída aí E por consequência Mais Mais Recursos aí Pra gente Primeiro ministro da Finlândia Deixa eu ver o que que tá acontecendo ali Ok Conservatismo liberal O que que é isso? Ataxê Militar Da Alemanha Ok Eu acho que tipo Certos negócios como esse aqui, velho Espíritos nacionais como esse É só pra pesar o jogo, velho Não faz sentido O jogo podia de alguma forma Forçar eles A fazer um attachê mesmo Tipo Aqui, ó Tá ligado? Enfim Enfim Os caras do TN Com certeza Sabem mais Entendem mais do que isso aqui Do que eu Então Não vou ter Falando mais Esse cara aqui A gente viu que ele Enexou mais um carinha Qualquer, né É Ele não tá na facção Desses caras aqui E esses caras É Parece que eles criaram Essa facção aqui Pra se Ajudarem, né No caso aí De uma invasão Desse cara Ele tem justificação Contra vários deles Eu acho que Quando acabar Essa paz aí deles 17 de novembro Desse ano Ele vai voltar A conquistar tudo Ele é parceiro Da UFN Esse cara É Eu acho que Vai ter uma guerra Mais ou menos grande Só uma divisão Uma 5 Não sei Não sei Mas deve ser fraco também É Ele vai conseguir Acabar com esses caras Todos aí A não ser que Esses caras se alinhem Se aliassem A esse cara aqui Ou a este cara Qualquer um desses dois Ajudassem a derrotar O outro E começassem a se preparar Pra derrotarem Em conjunto Esse aqui Essa é a única Forma Né De certeza tem várias formas Mas é a forma Melhor aí Que eu consigo ver Pra esse assunto Agora A gente não precisa De nenhum recurso Em específico Então o que a gente Vai fazer Aço ou petróleo Né Olha aqui tem um pouco De tudo Perfeito Vai lá Uh E ainda sobrou mais Então faz por aqui Também Depois lugares Apertados como esse Aqui assim Em volta aqui De certas nações Que a gente possa Pode invadir depois Pessoal Eu vou pôr uns Bunkers Umas proteções Tudo mais Nossa eu nem tinha visto Aqui que a gente já Tá ligado É isso que eu vou fazer Pessoal É isso que eu vou fazer Guerra civil francesa Ok Resistência francesa Estado francês Organização Das forças armadas secretas Eles estão em guerra Também que a gente Não Ele não está em guerra Com ninguém de ali Nossa Nossa Ok Guerra civil na França Velho A França entrou Em guerra civil Vamos ver quem é que vai ganhar Esse aqui é fascismo Não sei o que Liberalismo Espero que O estado francês Ou os fascistas ganhem Fala a verdade Pessoal Quer dizer Espero que os estados francês Ganhem Porque o estado francês É o que consegue Ficar mais neutro Aí nisso tudo Esse aqui Tem chance de entrar Aí pra Pro rádio comissariato Ou Virar amigo do Japão Ou até mesmo Criar sua própria facção Que a Espanha É isso tudo Ou entrar na facção Da Itália Ou criar uma facção Que é a Itália E o outro Tem grande chance De ele entrar No FN Acho eu Então Situação complicada A gente tinha que chegar Na França rápido Ah Sabe o que a gente pode fazer Ok Eu tenho uma ideia Só que a gente tem que derrotar Esse cara aqui rápido Tem que derrotar Esse cara rápido Vamos derrotar ele rápido Que eu tenho uma ideia Pra gente fazer Vocês tem que Se mexer Senhores Vocês tem que Movimentar aí As coisas Ok Agora Agora A gente já fez O nosso foco Que ia demorar um tempão Esse aqui ele não vai conseguir Fazer né Que ele já viu É agora ou nunca É agora ou nunca Em pessoal Antiaéreo Que a gente tá precisando Exato É agora ou nunca Ah mas eu acho que É não 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 Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Deixa eu declarar Nesses aqui Agora esse aqui Deixa eu pedir Acesso militar Só que Esse negócio Tá bloqueado Por causa do mod E eu vou desbloquear Calma aí Mas eles deixam Vocês tão vendo aqui O certinho né Eles deixam A gente tem 171 positivo De opinião Que eles deixam Então Não tô fazendo Nada demais Bem Voltando aí Vamos então Pedir acesso militar Pau Deixaram Ok Agora Alô Dipload Ativado outra vez Ok Agora vamos lá Né Movimentar Suas tropas Movimentar Suas tropas Vai vendo O que eu vou fazer Pessoal Vai vendo O que eu vou fazer Isso Isso Vai vendo Esta aqui É a nossa única chance Que esta série Aqui já tá acabando Uma série Muito curtinha A gente falta Só dois focos Basicamente A gente não consegue Fazer isso aqui Porque a gente tem Que ter o foco De destruição E aqui a gente Só pode ir um ou outro Então não faz Muito sentido Seguinte 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 A gente Se a gente Se a gente Vem aqui na França Se a gente conseguir Pegar qualquer coisa Nessa conferência de paz Qualquer coisa Qualquer coisa A gente vai conseguir Conquistar muita coisa Talvez a gente Até acaba com o Burgundy Quem sabe Ó Vou já fazer Isso aqui Ó pessoal Vou fazer aqui Uns cores Já volto Bem Já fiz vários cores Aí nomeadamente Por aqui Por aqui Tudo mais Né Vamos lá Então Vamos lá A gente só tem Essa chance Eles passaram A base deles Para o Gery Ok A gente só tem Essa chance A resistência francesa Está ganhando A gente só tem Essa chance A gente pode pedir Essas militares Também para eles Que eu Acho que talvez Eu vou fazer Não sei Não sei Vamos tentar Chegar ali Primeiro Não A gente tem que pedir Essas militares Para esses caras Calma aí Como vocês podem ver Eles deixam Só para vocês Né Depois tem gente Que pode falar Qualquer coisa Aí ó Aceitaram Falou O Diplo desativado Ok Tudo bem Só para se a gente Precisar de Ok Tá vendo Porque eu sabia Que eles iam A gente tem que agir Rápido A gente tem que agir Rápido Tinha que ter cagado Para outra guerra Tinha que ter mandado Logo o pessoal Não capitulem Não capitulem Por favor Vamos lá Vamos lá Senhores Vamos lá Senhores Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tão chegando Tão chegando Quero ver se eu declaro, tipo Se eu conseguir entrar por aqui Assim, aqui, declarar na Andorra E pegar a Andorra É o único que eu preciso, pessoal É o único que eu preciso Ou a Espanha, ou alguma coisa aqui da Espanha Mas Andorra é o único que eu preciso, pessoal Depois a gente começa a invadir a França Ok, eles tem poucas divisões e tudo, tá vendo? Ok Vou fazer o seguinte, quero todo mundo aqui Rápido, rápido, rápido Todo mundo aí, todo mundo aí Rapidíssimo, rapidíssimo Ok, mais um episódio de pesquisa Perfeito Vamos lá, rapidíssimo Quero alguém aqui, quero alguém aqui, quero alguém aqui Quero alguém aqui o mais rápido possível Bora, bora, bora Se isso aqui ficar nosso, velho Ah, não Deixa eu ver se eu declaro na Andorra Mas depois não dá pra Vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos ver o que a gente consegue fazer Ai, ai Ai, esse me zoa, velho Esse me zoa Dá pra declarar na Enlice? Mas depois Ai, ai Vai acontecer alguma coisa agora com esses caras Será? Se eu pegar esse aqui e a Suécia É, mas não dá Que eu podia interferir nesse conflito Ó, viu o que eu falei? Podia interferir nesse conflito ali Mas não ia dar em nada Ah, velho Se eu declarar neles aqui, pessoal Calma aí, calma aí Eu vou salvar e já volto Salvei Eu raramente fiz isso Mas eu salvei Que é pra se não der certo A gente volta atrás Ou se o jogo crashar A gente tá salvo, ok? Vamos lá ver, vamos lá ver Eu sabia As divisões saíram As divisões saíram E voltaram todas pra capital Ok, ok Vamos voltar atrás Não sei, então Ai, ai Que troll Que troll, velho Bem, voltando aí, pessoal Eu não sei, então Como é que a gente Vai dar um jeito aí nisso, velho A gente teria que Passar pela Itália Pra poder chegar ali na Europa, velho Aqui não tá interligado, né? Ai, ai É complicado, hein, pessoal Não ter barcos é complicado Ai, ai Enfim, enfim Vamos continuar, então Os nossos assuntos aqui na África Né? A gente também não precisa Da França original pra nada Agora a gente aqui Vai ser a França original, né? Com o poder Com o território todo Que a gente tem Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos lá, vamos lá Ele não precisa Ele não precisa da França A gente não precisa Da República da França A gente não precisa Não precisa Ai, filhos da mãe Eu bem que tentei Eu bem que tentei A gente tem acesso Militar neles Mas a gente não tem Muitas boas relações Com eles, não Vou falar a verdade Pra vocês aí Ai, ai Se eu convidar eles Pra nossa facção Eles Não Ataque terrorista Na Itália É, meu amigo Você colhe o que você planta, né, velho Colhe o que você planta Velho Eu tô vendo aqui Um jeito da gente ir pra lá, velho Turquia não é de ninguém Não, a gente tem que se concentrar Em conquistar a África primeiro Depois a gente vê o que a gente faz Senão a gente vai ficar aqui vendo A gente vai ficar aqui vendo E não vai dar em nada Não vai dar em nada Portugal era um bom ponto de entrada, velho Portugal era um ponto de entrada, sim Perfeito Colapso de Burmudi Eu acho que Que o O universo Tá dando outra chance Pra gente, pessoal Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ok Ok Burgundy Tá colapsando A gente pode entrar por aqui Nesse cara que tem 12 divisões A gente invade isso aqui tudo Porque assim a gente tem mais chance De pegar aí qualquer coisa É isso mesmo Bem Vamos ver assim E agora Esse cara vai dar acesso militar Ok Já voltei Ok Ele já deu acesso militar Ó Aqui e tal Agora A gente vai fazer o seguinte Ó Tal E é o seguinte Vocês Meus senhores Vocês vão ir pra lá Assim Como se não tivesse amanhã Vocês vão ir pra lá Como se não tivesse amanhã Ali a gente tem chance Ali a gente tem chance Vai dar certo Confiem Confiem Pessoal Confiem 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 Vem comigo Me deem vossa confiança Meu amigo Aguenta Segura só Meu amigo Segura só Meu amigo Segura Meu amigo Segura Que eu tô chegando Filha da porra Não Desiste Você não desiste Não desiste Que eu já tô chegando Filha da porra Esse aqui não vai dar Burgundy vai dar Burgundy vai dar Ai eu tinha que ter declarado Em Burgundy Na real Ah não Mas a gente tem Acessibilidade desse cara aqui Pera ai É se Burgundy A gente Se der A gente entra por aqui Ok Ok Vamos ajudar Burgundy Que Burgundy também Não tava na situação boa Ok Calma ai Ok Burgundy aceitou Tal Eles foram derrotados Os outros né Agora a gente vai pra aqui Assim ó Eu ainda não declarei Nesse aqui Porque né A gente não sabe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Senhores Senhores É pra ir assim Rapidez Nossa senhora Nossa senhora Mas é isso pessoal Eu acho que eu vou Tá encerrando por aqui né Próximo episódio Velho É que a gente vai ver Se esse plano nosso Vai funcionar velho Se esse plano nosso Funcionar E a gente pegar Um pedacinho Que seja Aqui na Europa Esquece meu amigo Aí esquece Aí ó A gente conquista isso tudo A gente conquista França Espanha Portugal Andorra Suíça Velho Se pá A gente até dá um trato Na Itália velho A gente até dá um trato Na Itália Esse pá Aí sim Aí sim Aí vai ser Aí vai ser Mas é isso pessoal Mas é isso Essa é a nossa Única Né Quer dizer A gente já teve uma chance Né E a gente não chegou o tempo Porque é uma corrida Contra o tempo Essas chances que a gente ganha É uma corrida contra o tempo Velho Essa aqui é a nossa segunda E última chance Da gente fazer qualquer coisa Aqui na Europa E pegar a França Né Original Velho Vai ser complicado Mas a gente vai dar um jeito Pessoal Vai ser complicado Mas espero que a gente consiga dar um jeito Que a gente chegue ali a tempo Pra ajudar a Burundi Captular esses caras Né Captular esse cara aqui Né Pra ver se a gente fica ali Com algum território Pra gente Né E ver se a gente faz ali Qualquer coisa Mas é isso pessoal Então vou estar fazendo o seguinte Este episódio vai ficando por aqui Espero muito mesmo Que tenham gostado Tal como eu gostei Valeu Falou Fui